GAS! GAS! Deixaste o carro ir muito para dentro! Já que tens travando! Deixaste o carro ir muito para dentro! Estou com isso e contigo! Eu sinto com o rapaz esperança! Eu sinto com ele o que é que tu faz! Vai para a esquerda aí! Vai aos 100 metros! Entraste... Vês quanto me bastaste! Não, não! Ali está ali! Depois apanhei 50 milhões! Entraste... Vês quanto me bastaste! Depois apanhei 50 milhões! Hã? F***! Ai ai! Ai ai! Espera aí Yuri que eu não pus o cinto! Oi! Vamos para mais uma sessão! Desta vez com um piloto à série! Aproveito e vou tirar uma... Vais me dar umas dicas? Já! Vou te dar dicas! Vagar! É pagar! Eu estou mandando parar! É melhor parar! É melhor parar que eu estou mandando parar! É melhor parar que eu estou mandando parar! Vou dizer que a final já deu merda! Já deu merda? Opa! Deu merda já o quê? Estão 40 carros em pista! Tens de esperar que... Que eu posso ser o 41! Não pode já! F***! Ah! Já entraram mais? Já posso ser eu! Já estão 39! Entraram dois? 38! Já dá 40! Tenta! Esse gajo é para se borrar nas calças! Ele vai me ensinar! Tens de pôr esse gajo a borrar-se tudo nas calças! Estou muito! Eu vou! Vou-te já fazer uma confidência! Esse gajo é o pior pendura que existe! Isso é sério! Isso é sério! Isso é sério! Isso é sério! Qualquer evento que tu tenhas em que queres que o gajo vá ao lado não convides! Porque é o gajo que vai querer trabalhar a menos! Vai dizer que está enjolado! Vai estar sempre fora do carro! É! As coisas te dizem tio! Pior é que é verdade! É o pior! Isto é mesmo verdade! Portanto agora tu tens de fazer o gajo sofrer a acerto! Não, não dá! O homem é piloto! Estamos aqui com o Marco! Estrela do CarOnline TV! Estrela! Que é ótima! Conduzir gajo! Vamos ver se a Lecim tomou! Andar a pendura! Gaaaaaas! É muito gaaaaas! Está? Para lá! Se estava um 40 está a 38! Agora aquela tagzinha polida! Vais fazer cenas? Não! Vou só! Não deixaste de fazer bíceps! Ah! Queres fazer bíceps? Então vai! E que caralho! Essa merda está a reventar com a t-shirt! Foda! Se olhar para aquela merda! A puta da t-shirt e avaliar! Caralho! Que eu não aguento! Por isso é que eu compro o XS! Pode ir? Pode ir! Vamos embora! Vamos embora! Ai ai! Ai ai! Mais ainda! Espera aí! Isto parado aquece! Vai! Ah! Na hora é que ele arrefece! Ai ai! Ai ai! Vamos! Ai ai! Vamos embora! Ai ai ai! Vamos embora! É! 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 Estava! 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 Queres já sair? Deixaste a porta meio aberta! Fico mais um bocadinho! Deixaste a porta meio aberta e já queres ir embora! Eu fico mais um bocadinho! Fico mais ruim! Decarregam bem os gachos! Fico mais chuva! Fico mais ruim! Já vamos a 120! Tenho este determinado? Acho que isto... Bandeira preta já tá! Já acabou! Já acabou! Bandeira vermelha! Tá? Tá. A sério, pá, é preciso um gajo entrar para a pista, pá? Oh, oh, o que é esta merda? Foda-se. Foda-se. É pá, agora que a gente estava aqui mesmo a curtir a cena. Já tinha ganho calor, já estava mesmo pontinho agora para fazer uma reta. E estes gajo param isto. Bem, esperamos pelo próximo vídeo. Ou melhor, vocês já de seguida. A gente é que vai esperar que abram a pista de novo. Segurança em primeiro lugar. Safety first. Safety first. Bem, acho que já abriram a pista, podemos voltar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se deixam entrar. Se deixam entrar. E como está há muita chuva, está open pit. A gente entra e sai quando quer até uma e meia. E meia. É? É. Eu não estava nada a briefar toda esta situação. Não. Não. A sério. Porque eu estava a entrar quando vi que estava... Vem lá e vai. Posso? Vem lá e vai. Passa este gajo? Passa, passa. Não sabias quem era o pontinho? Não. As coisas que eu te ensino. Está com o que eu te ensino nas minhas trajetórias. Vai. Vai Yuri. Ai ai. Nós não apanhamos aqui com os nios. Vamos para. Mas está meio que o leio da molhada à pista. Está meio meio supladíssimo. no were Henri. 6MB, 10 Sultan. Não. Não, não. Não. Descobre-te. Descobre-te agora trabalhas no meio da estrada. Não é bem se você não tem diferença. Vais para aqui. Aqui um gajo faz terceira, mas um tempo assim. E agora vais fora. E agora volta tudo para dentro. Sai para o meio da estrada. Vai. Tudo. Abre. Vai até por essa. Agora estrada para o meio. Isto de andar com um gajo que sabe é outra coisa. Trava aqui no meio. E vai em frente. Faz mais a direita. E agora é que entras. Não lotas. E agora vais outra vez ao apanhar a trajetória. Notas a diferença quando entras no trajetório. Sim, sim, sim. Outra vez. Foda-se. Foda-se. Estamos assim e não é. Vai, segue. Foda a parabólica por fora. Anda lá. Foda-se. Espera aí. Respeita a bandeira, pá! Foda a parabólica por fora. Vamos lá. Foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá se notas a diferença. É o que ele está a fazer. Olha lá a diferença. Ah, festa animal, tens de retratas, tens de retratas. Notas que o carro não esgrava a tentar? Agora apanhei. É que é gritante a diferença não. Bem, voltamos à boxe. Foi uma volta. Uma volta. Mal está a chuva, tenho que ter cuidado porque é o que vocês fazem. Resumindo, eu não consigo andar com o Hugo. Só hoje. Vai ser já de seguida, mas vamos parar mais uma vez. Já, já, já. Vamos beber um café, vocês. Pela terceira vez, vamos tentar andar. O Hugo estava-me aqui a ensinar off camera. A ensinar, não, a dar umas dicas. Que as trajetórias à chuva são diferentes. Pronto, agora vocês nos comentários não vão dizer Ah, ele anda tudo errado. Não anda errado. Ando como piloto sabe que se anda. Está bem? Ok, vamos embora. Era isto, não era? Entra à direita e deixas alargar logo. Entras e alargas. Vindo no meio, certo? Mais, mais, para fora. Por aqui. Notas o carro agarrar melhor. E ai, 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 ai. Notas. Vamos embora! Olha lá, já está parado o carro. E ai, é isso mesmo. E ai, podia travar mais tarde. Muito mais tarde. Muito mais tarde. É isso mesmo. Vivendo e aprendendo. Claro, jovem. Com o amigo Hugo. Pode entrar um pouquinho mais tarde. Exatamente. Mas aqui é só exerir o acelerador. Aqui. Caravilha. Trava mais a direito. E entras e fica cá dentro. Calma. 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 Por aqui, para o meio. Para o meio. E isso. Vai tudo. E exatamente. E vais fechando. 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 E depois alarga-se tanto. Diga, para o meio. Para o meio. Isso mesmo. Pode acabar mais tarde agora. Se quiseres. Vai chovando a água. Trava cheio. Trava cheio. Olha lá. Tranquilo meu. Vai por fora. Alargas. Fora. Vai, vai, vai. Fecha. É isto. Está feito. Está feito. Uma volta para ensinar. Foda-se. Vai para aqui. Ainda tens essa vada em cima da trajetória. Tem que desviar mais. Aqui não há grande coisa a fazer. Aqui tens que tomar com ele. É evitar o correto. Pode sair mais para o meio. Se quiseres. É a única coisa que tens a fazer aqui. Isso. Perfeito. E aqui a direita. Vais a direita. Segura a trajetória entre seco. E só depois quando começa a correr é que tu começa a deixar a terra alargar. Olha lá a diferença. O pneu até morde. Ya, completamente. Cuidado. Espera aí. Vai. Isso. Vou lá. Parece um VTEC. Parece. Parece. Dá para bem com calma. Entrada pelo meio e evita o gajo da boa. É o que eu fiz aqui porém. Não sei se o gajo te viu. Tem que ter cuidado. Boa. 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 Vai mais para fora, vai fechando. Vai fechando, tens de ter paciência do acelerador, só a partir daqui e mais para o meio, mais para o meio, vai! Nesta tem-me de remédio a mais! Já está parado o carro, já viste? Sim! Vamos embora! Agora já a nação dos ondas sem metros, da última um vem passar! Agora o campo está aqui rijo! Está muito forte! Eles vão, mas não fogem! Sim! À chuva as coisas ficam sempre mais encurradas! Sim, sim! Vá mais para ali, para saís mais à direita! Tens de estragar a primeira esquerda! Sim! Para depois aproveitar na outra! A direita já! A direita! A direita! A direita! A direita logo! 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 vai suave, suave, vai, deixam ir, deixam-os por cá, o que é isso? vai solter o cabrão? e agora tapas por dentro, olha a diferença olha a diferença toma, deixam ir deixam ir vai por dentro olha a diferença vai, vai, vai olha a frente olha a frente vem sempre por aqui tranquilo fecha cedo deixa-se abrir vai, vai, vai vai, vai, vai tudo, 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 tudo já foi, agora encosta para aqui vai com calma vai, vai, vai vai por fora por fora, por fora, por fora tem mais dribs agora já não vai, vai boa puta vai fecha, 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 fecha vou deixar fazer isto, olha a ver está a sair do sítio vai, entra já vai, entra já e a direita, direita ao volante a ponta para a direita, já isso, vai, 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 vai e agora é que começas a deixar o gajo abrir deixar o gajo abrir, exatamente perfeito, até sentias o gajo a morder é que ele sente-se a escorregar e de repente começa a morder vai, vai vai, vai o puto é isto, camp é isto, camp e vai 3.20 e este e vai tudo ora o dron te africaram vai 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 fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando E direto ao máximo, olha para a frente Vem, é exatamente Vem, está pela esquerda E deixa o gajo ali Cuidado, vai fora, deixa o gajo fora Vai, 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 vai Alô, está bom, faz parte, faz parte Faz parte, faz parte, faz para aqui Esta merda é uma pica do cara Quem nunca fez traque deem Fica em casa Vai série 3 do aço Exatamente Só que agora o quebrou um estrobo Estás a ver? Estás a ver? E agora come desta gente toda por fora Tudo por fora, vamos embora Olha que os uns já são richados Vai já por fora, foda-se Não, mas se calhar este é muito ambicioso Ai, está feito, foda-me Olha a diferença Não é mesmo Um e-mail a despachar trânsito, caraca Mas andamos com o ritmo do caraca, está churro, não é? Vamos trabalhar em turno branco Turno branco, bem Também se falhá-se um bocadinho de dentro da afresse Ai, aqui, travavas mais tarde ainda Mais tarde dá-me um bocado de receio, meu É que isto se calhar escorregar, preparamos lá No Cascai Shopping É preparadas o carro muito acento Yeah, yeah, yeah Parece que tem travou para muito mais agora Vai, peça mais, peça mais Vai, indireita ao carro, indireita, indireita, vai Não, não, ele está baixo Volando direito, sempre, o mais direito possível Deixa-o fechar, deixa-o fechar, vai, olha para a frente, olha para a frente Não, deixe-te de paciência Já está a coisa assim, meu E agora é de supera, pois não sei que é rápido Porque não é de supera Não, ofereste também me enredar um bocadinho Queres muito diversificada a entrada Não, 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 não É, 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 é É, 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 é Se quer se nota, olha lá Na nota, se não não nota, meu Vai, vai está ali Vai, corta tudo e sai direito Exatamente Exatamente Vai, olha para a frente, está direito direto ao plano, direto ao plano, e agora é que veste o teu gás a alargar deixa o teu gás ir, deixa o teu gás ir, deixa o teu gás ir quando sentes o teu gás a morder, iam completamente, é que o gás começa logo a morder, brutal mesmo e a volta? iam 2.32, vai buscar, vai chuva deixaste o carro ir muito para dentro, já que tens trabalho direto, não deixaste o carro ir para cima descer mas foi-se buscar, momentos mal sim mas o carro trava aos 150 metros trava, trava, eu tenho a travagem de origem eu tenho que estar sempre a falar com ele, porque ele depois esquece outra vez de fazer as coisas eu calmo um minuto, e o gás já vai para a trajetória de si tens de frente? não meu, sabes o que? é o vício da trajetória de si eu sei, eu sei não, fecha mais, fecha, fecha, não, não tens de sair por ali, aqui está a 2 metros ao lado é um gás que habituas-se à trajetória de si, viu? eu sei, eu sei é que é a primeira vez que eu ando aqui em um dia, estás a ver? eu sei já estou com a polícia de ir contigo eu sinto com o rapaz de esperança eu sinto dele, o que é que tu achas? vais para a esquerda, vai aos 100 metros na boa, vai fora e volta para dentro e gás 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 vai para o meio ai, é isso não entraste não, não, ali está ali, apanhei foi o pé da molhado não, não, ali está ali, apanhei foi o pé da molhado viste quando pegaste a trajetória de molhado e seco iam, ali apanhei foi o pé da molhado aqui esta, dá para ir à frente, mas não tanto é a diferença para a bocadinho iam, completamente exatamente a direita, vai, a direita exatamente 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 quanto menos metros fizeres, melhor calma Yuri não deixes abrir tanto é, aqui está ótimo vão deixar abrir tudo vão deixar abrir tudo é isso mesmo e as vezes vai dar um 2-32 por que temos aquele se calhar não vai dar se calhar não vai dar se calhar não vai dar temos 2 temos aquela e a outra tereza e assim, 3 segundos de diferença tem 3 segundos de diferença E agora vai o Hyundai Accident, Hyundai Accident. Fecha Yuri, fecha, 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 vai tudo, 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 tudo. Já está, não gostou nada. Agora o gajo vai te estragar aqui um bocadinho, vai te estragar, vai te estragar. O gajo não pode abrir, o gajo são macacos. Vai! A direita! Exatamente! Exatamente! Agora fecha, 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 espera! Agora é que lás tudo! Já ia tudo! Eu sei! É o Yuri, não é? Já ia tudo! Eu agora queria passar na meta com esta volta, caraças! Deu merda! Prontos! Está feito, não vou existir mais! Não vou passar na meta mesmo! Mas grande das melhorias! Sim, completamente! A cena é que... Um gajo está tão vidrado na trajetória de seco... Estás muito viciado! Sim, sim! Eu nunca tinha andado aqui em milhado! E tu tens mais experiência, já conduziste em várias pistas, em várias pistas, em vários tipos de temperatura... Claro, claro! Acabas por ter o calo, com mais chuva, menos chuva, mais seco, alguma coisa... Estás a ver? Um gajo que se eu sempre andei, sempre seco, sempre aqui... Estás a ver? Eu nem sequer nunca andei na outra pista! É sempre estoril, estoril, estoril! Estou sempre que não, gajo! Andar com um gajo que saiba é que aprende! Este deve ser o vídeo mais longo, mas para mim, vai ser o vídeo com mais informação! Temos aqui um piloto a ensinar o gajo do gajo! Gajo! Mas eu estou super bem! Estou mega satisfeito! Que é a primeira alva! Não! Ele tem capacidade para receber esta informação! A malta, por mim, que a gente fala com eles... E é a mesma coisa em estar aqui! E fazem exatamente a mesma coisa! E ele tem capacidade de ouvir e tem as mãozinhas para depois pôr isso em prática! Portanto... Está feito! Gajo! Gajo!